E é claro que quando o assunto é decoração nós queremos beleza, mas não apenas isso, tá? A funcionalidade e a otimização de espaço também são pontos essenciais. E misturando tudo isso eu vou te falar do beliche com a escrivaninha. Esses modelos são perfeitos para quartos de criança e de adolescentes, já que assim as duas camas podem ocupar o mesmo espaço e ligada a ela você ainda vai ter um espaço reservado para os estudos e também para o lazer, já que a escrivaninha vai estar ali com alguns itens como computador e livros. Essa é uma forma de aproveitar quando você tem pouco espaço e além de tudo, deixar tudo muito bonito e organizado, havendo conexão com toda a decoração do conto. Comenta aqui o que você achou dessa dica e não esquece de se inscrever aqui no canal. Um abraço e até a próxima!